Olá pessoal, tudo bom com vocês? Bem-vindos a mais um ano leitivo. Eu sou o professor Túlio, sou professor de educação física e na aula de hoje nós vamos falar sobre os jogos de salão. O objetivo da nossa aula é reconhecer e comparar as características e as transformações do jogo de salão, principalmente com o avanço tecnológico que a gente tem hoje em dia. Mas para que a gente possa compreender todo esse avanço que se deu nos jogos de salão, vamos primeiramente entender o jogo de salão e toda essa evolução histórica que ocorreu até aos dias atuais. O jogo de salão, também conhecido como jogo de mesa ou tabuleiro, são jogos em que o jogador vai depender de menos energia por parte de movimentos corporais. Ele vai utilizar menos o movimento corporal, ele vai precisar de um esforço menor para participar desse tipo de jogo. São caracterizados pela utilização do raciocínio lógico e também de estratégias minuciosamente elaboradas que vão requerer do jogador muita atenção e concentração durante todo o jogo. Possuem regras pré-determinadas, ou seja, há regras que vão vir da orientação de como o jogo deve ocorrer e como ele deve ser feito, mas claro que há possibilidade de você criar novas regras, fazer adaptações, modificações, dependendo da necessidade e da vontade, mas no contexto geral ele já vem com algumas regras pré-definidas. E podem ser jogados em pequenos espaços, usando-se de peças como dados, ampulhetas, roletas, cartas, para poder fazer o jogo ocorrer, dar dinamicidade ao jogo. E claro, principalmente, uma das suas características principais é a utilização de mesas ou tábuas, né? Aonde mais frequentemente a gente vai jogar esses jogos. Falando um pouquinho sobre a história do jogo de salão, os primeiros jogos, eles surgem há cerca de 4 mil anos na civilização do Egito Antigo e da Mesopotâmia. O jogo Mancala, ele é identificado como sendo um dos jogos mais antigos, com mais de 7 mil anos de idade, e foi muito popular tanto na Grécia quanto em Roma, de onde ele foi se espalhar por toda a Europa e depois chegando até as Américas. Os índios, eles praticavam um jogo chamado jogo da onça, que tem a sua origem provavelmente lá entre os incas, e esse jogo ele foi encontrado entre os índios bororóis do Mato Grosso, onde é conhecido também como o jogo adubo. E a partir ali do século XIX, os jogos se transformaram, né? Eles se tornaram produtos de massa devido ao surgimento da classe médica, que tinha mais tempo para o lazer, especificamente. E os jogos, eles vão ser, então, classificados de duas maneiras. O jogo de sorte, né? Que são, por exemplo, o ludo e o gamão, e os jogos de estratégia, como dominó, dama, xadrez, baralho, que são jogos onde você depende não só da sua estratégia, da sua inteligência, mas você também precisa de um pouquinho de sorte e de sagacidade para conseguir jogá-los. Eles vão, os jogos de salão, eles vão estimular a criatividade, a criticidade, a socialização, sendo assim, uma atividade importante e significativa, principalmente sendo um conteúdo pedagógico social. É importante o jogo fazer parte de toda a nossa construção, desde as idades mais tênues, né? Ou seja, desde que somos criancinhas até o longo de toda a nossa vida. E, principalmente, se fazendo presente nos ambientes educacionais. Seja ele, os ambientes educacionais formais, como a escola e as outras instituições de ensino, ou os não formais, como a nossa casa, por exemplo, que não deixa de ser um ambiente educativo. Antes da gente finalizar, eu deixo aqui para vocês o nosso exercício de fixação. Eu quero que vocês peguem seus celulares, direcione a câmera para esse QR Code para fazer a leitura do que está sendo aqui apresentado. Esse QR Code vai direcionar vocês para uma atividade e lá vocês vão responder essa atividade no caderno, tá ok? Eu quero que vocês preencham, respondam direitinho, para que a gente possa fazer a correção na nossa próxima aula, aqui no nosso próximo encontro. Desejo para vocês um excelente final de semana, um grande abraço e até mais!